bom dia amigo do nosso canal pescadores de praia nova em ação estamos aqui mais um dia pessoal o último dia da pescaria do ano a gente vai conseguir aqui a nossa pescaria já vamos puxar aqui as redes, estamos aqui a 3 a 4 km da costa, a água é bastante suja, vento calmo, já vamos aqui puxar, estamos aqui começando já, o sol já está começando a esquentar, devem ir bichando aí, olha o peixe que nós pegamos de linha, o maré cozinha, baguinho, agora o marinheiro, é 6 e 15, 6 e 15 da manhã, vamos lá, 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 vamos Vamos lá. 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 O peixe é arcambuba, é? É. Quatro. Com a arona gorda, né? O arrozit. Fauta 30. Siguram. Enggali. Açoia piranema, né? É a piranema. É a graúna. 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 Os varões são perigosos. A lanceta. Ela vai escapar. Só se ajeitando. É o que, Gi? Cadê? Cadê? É a graúna. 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 Engaixou, né? Foi. É a graúna. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixe, deixe colocar o motor Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.